Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o Guilherme Pegurini, tutor da Queen. A escolha do nome de seu cachorro é algo muito importante, pois será esse nome que você irá chamá-lo muitas vezes durante vários anos. Então, se você está em dúvida ou quer ter na manga um nome para um futuro pet, acompanhe este vídeo até o final. Queremos sempre dar um nome que combine com a personalidade de nosso novo cão. Mas como saber se muitas vezes ainda nem os conhecemos? Algumas pessoas colocam nomes comuns de cachorro, como Laika, Duque, Budgie. Outros preferem nomes mais engraçados, usando nomes de bebidas ou comida, como Whisky, Sushi. O nome Queen, em inglês, significa rainha, e combinou muito bem com ela, com essa postura nobre dos Chao Chaos. Porém, o nome da Queen foi uma homenagem à banda Queen, que nós adoramos aqui em casa. Se a Queen fosse macho, provavelmente ela se chamaria Fred. Se você já pensou em vários nomes e gostaria de dar um nome diferente, engraçado e criativo, selecionamos alguns nomes legais de personagens de desenhos animados e histórias em quadrinho para te inspirar. Mas antes, deixe o seu like e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e assista a todos os nossos vídeos. Vamos aos nomes? Arroz Alcéia Astro Bob Esponja Bolinha Charlie Brown Chiqueirinho Cruela Dino Fígaro Fred Hector Lady Ligeirinho Lisa Margarida Mickey Minnie Monica Muttley Pantera Pateta Penelope Pernalonga Piu Piu Pluto Rapunzel Salsicha Scooby-Doo Snoopy Taz Woodstock E aí, gostou do vídeo? Nos conte nos comentários qual o nome que você escolheria para o seu pet. Um abraço e até o próximo vídeo!